Depois de sofrer com incêndio de grandes proporções em sua sede no início da década de 1990, a Sociedade Musical Lira de Apolo vive desde então o desafio de recuperar o bonito prédio localizado na Praça do Santíssimo Salvador, eternizado em imagens do passado. E se até bem pouco tempo só fotografias nos faziam lembrar da beleza e da suntuosidade do prédio aqui da banda, a partir de agora, a cada passo da obra, vai se tornando realidade reviver toda essa era de ouro. Na próxima quinta-feira, a segunda lira do prédio deve enfim ser instalada. Há 15 dias em campus, o restaurador João Batista Teixeira vem materializando as bonitas peças que nas últimas três décadas existiam apenas na memória dos músicos mais antigos da banda. Para ele, a missão de participar desse momento representa colaborar para que o prédio volte a ter seus principais adornos. Praticamente coroa o prédio, o telhado, as torres e a lira eu considero como o coroamento do prédio, porque ela acaba dando um destaque na fachada em função das torres e realmente dá umas características agradáveis ao prédio. E compõe também todo o conjunto arquitetônico. Maestro da banda e regente da ação de recuperação do prédio histórico, Ricardo Azevedo vem lutando nos últimos anos para concretizar cada etapa desse sonho. Com nossos próprios recursos, Deus tem nos ajudado muito e que a gente vai, aos poucos, vai conseguindo realizar o nosso sonho. Porque, como vocês sabem, de onde nós estávamos, de onde nós estávamos em 2012, chegar até agora com o prédio em que a gente tem condições de habitar, que os ensaios da banda podem ser feitos aqui e com, de vez em assim, com que dinheiro a gente vai fazer isso? Tivemos aqui muitas promessas. Eu nunca vi ter tanta promessa aqui para a Lira de Apolo. Muita, todo dia, parece promessa. Não teve uma promessa feita para a Lira de Apolo até hoje que era se concretizasse. E nesse começo de 2019, após a instalação das liras, o próximo passo será a colocação das portas, que já estão prontas. Outro sonho da Lira de Apolo é conseguir, junto à concessionária de energia elétrica, a retirada de um poste que fica em frente ao imóvel. Primeiro que ele oferece perigo para nós. Não temos condições de trabalhar. Vamos pensar, a restaurar essa frente do prédio já vai ser um problema sério para se trabalhar nisso aí. E segundo que ele tira a beleza do prédio. Vocês podem observar que esse poste, com essa parafernália de fios aqui, tira a beleza do prédio. E mesmo com tantas dificuldades, o sonho continua e a meta é ver o prédio concluído em 2020, no Sesc Centenário da Banda. 19 de maio de 2020, vamos trabalhar para comemorar os 150 anos com o prédio pronto.